Bora, tô aqui pra finalizar aqui esse desafio touchdown aqui Pra conseguir abrir esse baú gigante Tô com quatro vitórias, mais duas aí a gente abriu o baú Então sem enrolação, vamos puxar uma partida rápida aqui E vamos tentar ganhar as duas aí na sequência pra abrir o baúzinho gigante lá Quem sabe vem lendário É difícil vem lendário no baú gigante, mas quem sabe né Vamos pegar o canhão que é mais barato Vamos ver Goblin com dardo é muito bom Vamos pegar Pegar veneno, vai veneno Pegar aqui cavaleiro Vamos esperar aí, ver o que os adversários pegam logo Vamos cara, tão demorando pra escolher hein Demorando demais, só falta pegar um parceiro ruim Baixar um pouquinho pra não ficar muito alto Vamos lá Não vacile hein parceiro O ruim é quando você pega uns parceiros meio devagar Ih pegamos lava round e vamos ver aqui Vamos com calma, vamos com calma O esquema desse jogo é ter calma e prestar atenção nos dois lados Vamos lá, vamos lá Colocar já o veneno aqui Ajudiado esses bárbaros Era bom matar aquela bruxa hein Era bom matar aquela bruxa Tem que segurar os esqueletinhos Tem que segurar os esqueletinhos Isso, o Goblin com dardo é muito bom Ele é rápido demais Vamos lá hein Vamos ganhar as duas na sequência Eita, agora vão ter que segurar O lava round vai passar Eles não vão ter construção Já ficou nervoso O lava round já passou Vamos mandar o joinha Vamos lá, começou bem hein Começou bem Rodada dois Bora Esperar um pouquinho Veio de gigante Eu vou colocar aqui o Mago Eita rapaz Agora eu vou ter que colocar o canhão aqui Espero que o balão vire pro Cara O que que eu seguro? Não, eu vou segurar Eu tenho que segurar o balão Segurar o balão O gigante vai morrer Vamos lá Vamos desse lado aqui agora O bom é se atacar dos dois lados Aí uma hora ou outra Os caras ficam sem elixir pra defender Baixa mais uma Senão vai ficar muito alto Vamos lá Ganhamos o ariate lá em cima Já era O cara tá nervoso O cara tá nervoso E eu tô aqui sossegado Meu parceiro tá jogando bem Graças a Deus né Porque tem hora que eu vou falar Dá uma raiva Você pega uns caras que desistem No meio da partida Vamos lá Vamos com calma Vamos colocar o mago aqui desse lado Não, não joga o barril de goblins aí não É bem que eu joguei o mago ali Salvou os goblins Vamos lá Com calma Gigante já era Trabalhar dos dois lados Trabalhar dos dois lados Que é sucesso Vai, mata aquela bruxa Vamos lá com calma Vamos ter que esperar Vamos ter que esperar Não vai ter jeito Você podia ter usado melhor Essa flecha hein cara Mas deixa, tudo bem Vamos lá Tem que colocar o goblin com dive aqui atrás Vamos deixar os caras virar não Vamos jogar na concentração Quer saber? Eu vou jogar um lava round aqui já Pra ele já ir Avançando Vou ter que colocar o mago aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que pôr o cavaleiro aqui Que esse mineiro tá vindo brabo Não cara Não coloca o arite aí não Tem que colocar um canhão aqui no meio Vai judiado gigante Olha o lava round lá Olha o lava round Faltava um relâmpago agora hein Nossa, acho que eu coloquei errado hein Era bom ter colocado o executor ali na esquerda Mas tudo bem, nós estamos na vantagem né Ganhamos Maravilha Primeira partida levamos Foi 2x0 E o cara nervoso ainda Beleza 2x0 Vamos fazer a última aqui Tentar fechar com vitória Invicto Invicto nada Já tentei um monte de vez Só peguei uns carinha troll aí Uns parceiro troll Me lasquei Mas agora Parece que vai dar tudo certo Vamos lá Puxar outra Vamos lá Vai Vamos começar Mago elétrico ou arqueirinha Vou de arqueira Que é mais barato Que mais Vamos de fornalha Mais barato Agora os dois são bons hein Vamos colocar Pegar o executor Executor é Ixi Agora estou na dúvida Vou ter que pegar o tornado Uma emergência E o tornado vai ajudar Vamos lá Quem que é o parceiro Quem que é o parceiro Their ones Their ones Sei lá como é que fala Vamos lá Ele está vindo bravo Com o lava round Fazer o seguinte Desse lado aqui também E vamos pôr a fornalha aqui Deixa eles sofrerem com o lava round De lado Deixa eles sofrerem com o lava round Boa Espírito de fogo Estão ajudando Já vou emendar Um ariete aqui E xixi Corredor não é Eu vou ter que puxar esse corredor aqui Tem que puxar esse corredor Vai cara Não cara Não vou ter que fazer com o corredor Perdemos Pô cara Você vacilou Vacilou Meu parceiro é tapado Eu tenho que ficar aguentando Outro hill Só falta perder nessa Na última Ai parceiro Não vacila não Vamos lá Colocar arqueirinha aqui Só pra começar Colocar Vou ter que colocar a fornalha Não vai ter jeito Colocar A ariete Ele vai pôr aqui Eu vou puxar pra cá Puxa pra cá Deixa o ariete passar Deixa o ariete passar Não tem construção Perderam Boa Agora tá nervoso né Vamos dar um joinha Vamos lá Tá empatado Tá empatado Vai Vamos ganhar agora Vai Sem brincadeira Vamos ganhar esse treco aqui Colocar o executor Atrás do lava round Pra fazer um combo bonito Esperar Não vou colocar as cartas Atua não Olha lá Agora vai arqueir aqui Cemitério não é muito bom não Nesse Nesse Touchdown aqui Cemitério Não sei se vale a pena Mandar um ariete na direita Pra botar aquela pressão Já gastaram bola de fogo Tão 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 nervoso Vamos colocar um zap aqui Matar os goblins Foi né Não tem como defender Os três Boa Passando pelo meinho ali Tá nervoso Tá nervoso Acho que vai dar tudo certo Vamos lá Calma parceiro Não comemora Antes da hora não Colocar o executor aqui Colocar a fornalha Ficar esperto Que ele sem corredor Colocar os guardas aqui Pra já ir Avançando Ficar esperto Que ele sem corredor Se os caras Quebram a fornalha aqui E soltam o corredor Estamos lascados Ó Vou ter que puxar Vou ter que puxar Puxar e mandar o executor Dura se ele manda o corredor Do outro lado agora Vai Se ele mandar o corredor Eu tenho a A Ixi Ixi Ajuda Ajuda Não vai cagada não Vou colocar um zap aqui Ó Olha o mag elétrico ali Olha o mag elétrico ali Vai acabar a partida Vai acabar a partida Segura Segura os goblins Boa Ganhamos Mandar um bom jogo aqui Maravilha Podia ter sido Três coroas Mas tá de boa Tá tranquilo Tá suave Vamos Coletar o baú aqui Agora Dois baú Rapaz Começar o gigante Nunca ganhei lendário No baú gigante Vamos lá Ih Não vai ser dessa vez também Tá bom Tá bom Vamos abrir Esse outro baúzinho aqui O que que vem Mosqueteira Não vem nada de bom Nada de muito bom Mas tá tranquilo Esse vídeo foi só pra mostrar Então Jogando pela primeira vez Pela primeira vez não Pela primeira vez Que eu tô colocando vídeo aí No canal desse Touchdown Esse modo Da hora cara Da hora O foda é que tá esquentando Meu celular pra caramba Meu celular é velho pra caramba Moto G1 Mas tá bom Quanto tá dando pra jogar Tá tranquilo É isso então Logo mais tô colocando mais vídeo aí De Clash Royale De outro jogo também Comenta aí O que que vocês estão achando Desse modo touchdown aí Se estão ganhando Se estão perdendo Se tá esquentando O celular dos seis aí Se tá travando E é isso aí Por hoje é isso então Valeu Falou É nóis Fui 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 Obrigado.